Você trabalhar pela sociedade, você faz o seu trabalho ali pelo cidadão, você vai servir ao cidadão. É fazer um trabalho que é considerado importante para o público, de forma digna, de forma correta, com maior eficiência possível. Eles são mais de 3 milhões no Brasil. No mês de outubro foi comemorado o Dia do Servidor Público. E você vai conhecer um pouco da rotina desses profissionais que desempenham uma importante função social no país. E para chegar lá, educação é a palavra-chave. Hoje o Interesse Público estreia também a série de reportagens sobre o programa Ministério Público pela Educação, o MPDUC, em Sergipe. E você vai ver ainda hoje. Em Paranavaí, cidade do noroeste do Paraná, o Ministério Público precisou intervir para facilitar a vida de quem tem câncer. Número elevado de picadas de escorpião preocupa no estado de São Paulo. E ainda, Justiça atende a ação do MPF em Goiás para que as cervejarias passem a informar todos os ingredientes da bebida no rótulo. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto